É difícil imaginar uma sociedade sem eletricidade nos dias atuais. Essa força invisível move basicamente tudo em nosso mundo. A profissão de eletricista é uma das atividades em alta no Brasil, devido à constante necessidade de mão de obra e da demanda do setor da construção civil. Os profissionais dessa área estão faturando em média R$ 3 mil por mês, e esse valor pode até dobrar. O curso eletricista residencial do Instituto Mix capacita o aluno com conhecimentos específicos como administração empresarial, marketing pessoal, eletricista e muito mais. Não perca mais tempo, faça igual a Laura, o Ricardo, o José, a Carla e aos mais de 2 milhões de alunos que transformaram as suas vidas por meio da educação. Procure o Instituto Mix mais próximo de você ou acesse o nosso site. Instituto Mix. Acredite na sua transformação.